Mais uma vez escureceu E o sol se pôs no coração Eu já não pude suportar Senti saudades do meu lar Orei a Deus em aflição A Ele abri meu coração Foi quando alguém tocou em mim E ouvi Jesus dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real ao rio de paz Calmo o céu que Deus chamou de lá Mais uma vez amanheceu O sol da fé em mim nasceu E quando eu penso em desistir Jesus me chama e diz assim É só um pouco mais Mais um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real ao rio de paz Ao céu que Deus chamou de lá É só um pouco mais Mais um pouquinho mais Mais um pouquinho mais Mais um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real ao rio de paz Amor real ao rio de paz Ao céu que Deus chamou de lá Amor real ao rio de paz Amor real ao rio de paz Amor real ao rio de paz Obrigado.